Império da Tijuca 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 Eu já sei o que vem lendo Simbó, limpeiro da Tijuca Ha, ha, burupi Lama a presença dos ancestrais Há de a chama na cadeia A luz dos seus ideais Livre, usamos a paz de escola Manifesto no terreiro Sou quilombola Vou de pez no chão Resgatar a pureza dos meus carnavais O novo pavilhão Foi o chum que encontrou De dourado e lilás É maracatu No caboclo o lanceiro Dança o cachorro Jogueiro Sarabá mutou A voz é capoeira No rabo de arraia Não leva rasteira Puxa o partido pro mestre Versa, canteia Fima na palma da mão A noite inteira Fisca no amuladinho Ioiô Oiaia Vem peixe com as cadeiras Vem zambar Repete, repete Puxa o partido pro mestre Versa, canteia Fima na palma da mão A noite inteira Fisca no amuladinho Ioiô Oiaia Vem peixe com as cadeiras Sou da arte negra Sentinela Um quilombo em cada favela Contra toda forma de opressão Sou A poesia sem mordaça Tambores em dias de graça Heróis e heroínas da abolição Sou o canto forte de palmares Alguém pra pela cidade Um grito sublogar a resistir Inspira a verdadeira liberdade Valeu, valeu Valeu, zumbi Quem leva Leva a noite na cor De verde e branco é rei Mostra o seu valor No império da Tijuca Negri do gelê Negri do gelê Todo mundo cantando Leva a noite na cor De verde e branco é rei Mostra o seu valor No império da Tijuca Negri do gelê Amo a presença Amo a presença nos ancestrais Há da chama na grandeira Olha a bateria A luz do céu Olha a bateria Livre O samba faz escola Manifesto no terreiro Tira a bola Tira a bola Lavou de pé no chão Resgatar a pureza Dos meus carnavais Amo Colocou o pavilhão Foi o churro que encontrou De dourado em demais Vem maracatupo No caboclo lanceiro Não salta shampoo Chopeiro Tira a bola Tira a bola Tira a bola Tira a bola A pocheca a poeira No rabo de arraia Não leva a rasteira Lugamor Lugamor Puxa o partido pro mestre Versa Canteia Vem para a palma da mão A noite inteira Vem para a palma da mão Vem para a palma da mão Só um canto forte de palmares Tá linda pela cidade Vem para a palma da mão Vem para a palma da mão Me leva a noite na cor, de perdida na parede Mostra o seu valor, o império da Tijuca Em grito hoje é lei, em grito hoje é lei, é lei Me leva a noite, salve o quilombo, salve o morro da Flamengo Salve o império da Tijuca, salve o império da Tijuca Salve o presidente Estrela, salve toda a sua diretoria Sua harmonia, sua velha guarda, suas baianas Salve o império da Tijuca, salve o seu carnavalista Salve o timão, machado, segura o bico